Música Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu avançado é mais que um poema A coisa mais linda que eu já vim passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a verdade é que existe A verdade é que não é só minha Que eu já vim passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O homem dele se enche de graça Fica mais linda que eu já vim passar Música Olha que coisa mais linda, manchinha de graça Ela é uma menina que vem e passa O homem do seu balanço que eu vim passar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu avançado é mais que um poema A coisa mais linda que eu já vim passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza é que existe Ah, a beleza é que existe Ah, a beleza é que não é só minha Que eu já vim passar sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O homem dele se enche de graça Fica mais linda que eu já vim passar A beleza é que existe A beleza é que existe